Música A deputada Luciane Carminati ocupou a tribuna para pedir o apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dela que concede bolsa de manutenção para os estudantes do ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino Ela tomou a iniciativa com base nas estatísticas que apontam um alto índice de evasão escolar nas escolas públicas de Santa Catarina Só no primeiro semestre deste ano, em torno de 9 mil estudantes abandonaram a escola De acordo com a deputada, a pandemia diminuiu a renda das famílias e os jovens do ensino médio muitas vezes desistem de estudar para ajudar os pais financeiramente Como a partir do ano que vem, a carga horária do novo ensino médio vai passar gradualmente de 2.400 para 3.000 horas, a parlamentar acredita que será preciso prestar esse auxílio para que os alunos continuem os estudos A bolsa proposta pela deputada deverá beneficiar os estudantes de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal Os alunos carentes são os primeiros a desistir da escola porque tem que trabalhar Então a nossa bolsa de meio salário mínimo por mês, ela consiste na garantia da matrícula da permanência desse estudante e é claro, ele precisa garantir aprendizagem a aprovação nas disciplinas e o envolvimento em projetos em várias linhas de pesquisa ou de inserção na comunidade. Então, eu diria que é um projeto devido para o estudante do ensino médio concluir os 12 anos de escolaridade Então, eu acho que é um projeto devido para o estudante do ensino médio Então, eu acho que é um projeto devido para o estudante do ensino médio